Doutor Lagedo, hoje segunda-feira, 17 de maio, eu venho aqui hoje fazer um apelo para o governador de Pernambuco, doutor Paulo Câmara, governador, por favor, pelo amor de Deus, peça para a polícia de trânsito parar de perseguir o povo de Lagedo. Desde sábado, o batalhão de trânsito está aqui em Lagedo, já prenderam dezenas de motos, talvez até mais de 100 motos, deixando dezenas de mototáxicos desempregados, deixando vários pais de família chorando sem poder trabalhar. A gente já está vivendo um momento tão difícil, governador. Por favor, governador, tenha pena do povo de Lagedo. E quero aqui também fazer aqui um protesto contra os políticos do Grupo Dourado. Tem deputado, tem secretário de Estado aí da família Dourado e não fazem nada para defender o povo de Lagedo. Rapaz, deixem de ser omissos, deixem de ser tão covardes com o povo. Me ajudem, ajudem a gente a defender o povo de Lagedo, os trabalhadores de Lagedo.